Essa questão do degrau, você acha que, para alcançar o próximo, é necessário subir em cima de alguém? Nunca. Arrastar em alguém? Nunca. Nunca. Porque os degraus, eles estão ali para você enxergar horizontes. Só que os horizontes, eles estão em uma composição de um monte de fatores. Aí tem sempre um outro ditadinho, que você vive num mundo cheio de gente, de outras coisas, de espaços. Só que o mundo, ele tem qual formato? Qual é o formato do globo? Redondo. O redondo, ora, você está onde? Você está em cima. E ora? Está embaixo. Você vai garantir que você está sempre em cima? É impossível. Então, a gente tem que sempre lembrar que o mundo é redondo e dá muitas voltas. Os degraus te ajudam a enxergar horizontes. O mundo te ajuda a dar a volta. Justamente, para ajudar a ilustrar, agora é noite. Daqui a pouco é dia. Amanhã é dia. Tem hora que eu estou em cima, tem hora que eu estou embaixo. Então, se eu usar os degraus para pisar em alguém, aquele que eu pisei hoje, amanhã está em cima. Talvez amanhã eu estou embaixo. E aí? O seu conhecimento, se você compartilha, você soma. Se você usa para pisar em alguém, você não soma. Você acaba de assistir mais um corte do quadro Profissões com Afonso Juvencio. Se você gostou desse conteúdo, deixa o seu comentário logo abaixo desse vídeo. Também quer assistir o vídeo completo, basta acessar o link que está na descrição desse vídeo e de dar o seu joinha, de compartilhar esse conteúdo e, além, de se inscrever no nosso canal. Um grande abraço!